Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas de carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, adivinha onde nós estamos? Antes de eu falar, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e não se esqueça, caiu de paraquedas, faça um tour no canal, nosso canal é de miniaturas e carros onde nós mostramos encontros de carros, lojas de miniaturas, vídeos de miniaturas, projetos de miniaturas, projetos de carros galera, tem muita coisa legal aí no canal, enfim, passeios em interlagos, então não se esqueça, faça um tour aí dêem uma olhada nas playlists que tem muita coisa bacana e sejam todos bem-vindos à nossa comunidade e estamos aqui no Parque Ibirapuera rapaziada, na Oca, eu ia falar Doca, Oca do Hot Wheels olha só que legal, tudo a ver com o nosso canal, a qual nós vamos ver aí dentro, carros revestidos igualzinho aqui no Hot Wheels e miniaturas do Hot Wheels, pista, kart, tem tudo aí dentro galera, muito legal espero que vocês curtam esse nosso passeio, ao qual nós vamos mostrar todos os detalhes para vocês aqui é a entrada, olha que legal ali é cheio de carrinhos, miniaturas, aqui é a bilheteria, aqui é a gente entrando, olha só que legal que nós temos aqui logo de cara rapaziada, olha só, um Maverick, bonito hein olha aí rapaziada, aqui é a entrada, olha só que legal, mostrando tudo para vocês olha que já tem na entrada aqui, que bacana aqui é o que nós falamos, galera, desculpa o barulho que está cheio de gente olha que legal aqui, vou mostrar essas paisagens aqui para vocês, olha que bacana como se fosse uma imagem 3D, né, muito legal Criançado se divertindo aqui, olha só essa Kombi que bacana rapaziada aqui nós estamos em um ambiente bem escuro espero que a imagem fique boa aí para vocês vamos lá, vamos mostrar um pouco aqui de tudo para vocês ó rapaziada, eu não tinha me atentado a isso, mas essa parte aqui as crianças vão, personaliza o carro, coloca a cor no carro ali está mudando a cor, olha só que legal tá vendo, a cor vai mudando aí você faz o carro como você quer, não tinha me atentado essa parte muito legal isso daí olha lá, aqui já mudou a cor é isso aí, vamos lá, vamos lá que tem bastante coisa para estar mostrando para vocês aqui olha aqui, olha essa bela exemplar aqui ó bacana rapaziada olha aqui, carro real lembrando aqui da Hot Wheels, né muito bacana rapaziada, olha isso que legal aqui eu acho que eu vou ter que ir para o outro lado, mas olha só que bacana vou fazer um corte aqui para o outro lado para mostrar para vocês pronto rapaziada, já vim aqui do outro lado, olha só que bacana legal esse espaço aqui, viu muito legal aqui o pessoal já está brincando, olha só que legal isso aqui bom, bom 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 Belgium Bacana, né, rapaziada? Tem espaço para as crianças brincarem, olha que legal. A gente vai fazer um tour aqui. Depois nós vamos olhando. Olha só a tua câmera. E a outra parte aqui desse lado também. Parou a galera. Será que encerrou? Eles vão largar de novo, hein? Vamos esperar um pouquinho aqui para ver. Ah, eu acho que encerrou. É, acabou a volta. Muito legal, né, rapaziada? Dá para se divertir aqui, olha. Bacana. Aqui tem as bandeiras, olha, da Hot Wheels. Muito legal. É isso aí. Vamos continuar olhando aqui, mostrando mais coisas para vocês. Vamos descer aqui para ver. Eu acho que aqui é a parte de alimentação, olha. Aí, olha, essa parte aqui é para as crianças, olha. Aqui as meninadas, as criançadas vêm curtir. É, aí aqui tem a parte de alimentação. Ali, mas... Aqui é a parte de games. Muito legal. Isso aí. Estamos subindo. Vamos subir e ver o que tem aqui nessa ala. Tem mais simulador, mais jogos aqui para a galera brincar, olha. Se divertir. Opa! Aqui em cima tem a pista da Hot Wheels, galera. Olha só que legal. Aqui é a ala de videogames. Se a galera quiser curtir, olha, um jogo. E essa parte aqui é a pista da Hot Wheels. Olha só que bacana. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui e estar mostrando alguma coisa. Só um segundo, galera. Se não der, a gente filma daqui mesmo. Agora nós vamos entrar aqui na parte do cinema, do museu que tem da Hot Wheels. Olha só que legal, rapaziada. Aqui é um telão ao qual explica da Hot Wheels, olha. Eu não vou mostrar em detalhes aqui, mas olha, é uma... Vou contando a história um pouquinho da Hot Wheels aqui, né. Galera, aqui passa um desenho, olha. Vamos dar continuidade aqui. A gente está mostrando mais detalhes para vocês. Bacana aqui. Quem está com criança, olha, curtir. Assiste o desenho da Hot Wheels. Vamos lá. Obrigado. Aqui é uma outra parte, olha, que a galera desenha, pinta. Legal pra caramba, olha. Pra quem está com filho, olha, você recebe uma folha de sulfite com desenho, né, como se fosse uma cartolina. Olha lá, que legal. E aí você vai curtindo aí seu desenho. Aí aqui tem o museu da Hot Wheels. Olha só que bacana aqui. Aqui, olha, aqueles carros, como se fossem 3D, você faz a pintura, né, o âmbito. Daqui de cima, olha a galera ali, olha, fazendo a pintura. Bacana. E aqui a gente entra, estamos no museu. Olha só que legal. Olha só que legal. Olha só que legal. Estou pagando um pouquinho de mico aqui pra vocês. Olha só que legal essa câmbio. Olha só que legal. Ah, ó, a galera acho que pintou. Aí aqui nesse telão mostra os carros que eles pintaram, olha que legal. Aí mostra aqui no telão os carros que foram pintados lá daquele lado que nós mostramos lá. Muito legal. Aqui a galera que curte aí, ó. Surat Wheels! Aqui fala um pouquinho, ó. Eu criei que é das miniaturas, né, ó. Bacana. Bem legal. Aqui nós temos... Mais miniaturas. Mais miniaturas. Aqui temos... Legal, hein. Este minicarro. Carro. Galera que gosta de colecionar. Olha só que legal. O Hot Wheels. Ah, aqui atrás também tem. Eu não vi não, olha. Olha. Bastante coisa, rapaziada. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa, rapaziada. 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 Rapaziada, aqui ó, é o lançamento, as novidades do Hot Wheels em 2024, olha só que legal. Vamos olhar do outro lado aqui, ó, essas aqui são as novidades de 2024. Um, dois, quatro, sete, seis, seis, nove, dez, 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 cinco, dez, 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 em 2024 aqui é o último lado e ali está a pista da Hot Wheels, olha que legal vamos lá filmar, olha esse espaço que bacana rapaziada aqui é a entrada para ir para a pista vamos lá para a pista gravar mostrar para vocês rapaziada ao entrar recebemos essa miniatura aqui, eu acho que é para colocar para correr ali, não sei para que que é não mas último caso vamos torcer para o nosso aqui vamos lá, vamos lá 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 Rapaziada, aqui é a pista, olha que legal. Olha que legal, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal. O pessoal se diverte aqui, olha que legal. Vamos jogar esse daqui, vamos ver se ele, se tem que ir devagar como é que funciona. Olha, quase chegou no fim, quase chegou no fim rapaziada. Olha que legal. As mães se divertem, os filhos se divertem, muito legal. Quer tentar? Não, você é igual o meu. Vai lá, vai lá, vou filmar você. Vamos ver a dona Vanessa. Eu acho que o segredo é só soltar ele só, só solta só. Esse copo ficou girando. Ó, foi quase, quase, o meu foi mais longe. É isso aí rapaziada. Galera, todos se divertindo aqui. É adulto, é criança, todo mundo se divertindo. Rapaziada, aqui ó, quando você tá saindo tem uma loja, aí você pode tá adquirindo os produtos da Hot Wheels. Olha que legal. Mochila, tem muita coisa aqui da Hot Wheels, ó. Camiseta, boné, coisa pros seus filhos. As pistas aqui, ó, que tava a galera brincando lá, ó. Esse jogo aqui, esse conjunto, tá saindo por 260. Esse daqui vem 20 Hot Wheels, 598. Aí ó, aqui tem essa parte que você pode tá comprando também, ó. Sai 25 reais cada. E muita miniatura legal aqui, rapaziada. Rapaziada, tem muita coisa aqui. Aqui é o combo, ó. 160 reais. Vem 6 miniaturas. 16 minutos... Seguindo. Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado aqui Da nossa visita na OCA Da Hot Wheels Muito bacana Vocês viram as novidades Mostramos tudo que estava ao nosso alcance Muita coisa aqui Muito legal Para você vir com seu filho, se divertir Levar uma miniatura Espero que vocês tenham gostado Aqui no Parque Ibirapuera, galera São Paulo, só vir para cá Passar um sábado, domingo, se divertir com seu filho Dá para andar de kart Dá para jogar um videogame Dá para fazer muita coisa legal aqui E comprar miniatura ainda É isso aí, galera Estou encerrando por aqui Abraço, fico com Deus E agora é minha vez Vou me divertir um pouco Tchau Fui Vou me divertir Tchau 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 Tchau